Esse é o Capsule, e nós vamos falar agora sobre o superpedido de impeachment do Lula. Em 33 parlamentares da oposição apresentaram um superpedido de impeachment do Lula com base nas suas falas contra o Sérgio Moro. Vamos entender esse assunto? Será que tem chance de sair isso mesmo? Vamos entender essa história? Essa notícia foi sugerida por Jota Forte, Camarão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a oposição protocolou esse superpedido de impeachment contra o Lula. Foram 33 deputados que colocaram o pedido de impeachment. A íntegra dele está aqui. Depois vamos dar uma olhada nela aqui. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança está encabeçando o pedido, mas tem toda a turma da oposição aqui. Muito bom. E coloca aqui justamente a fundamentação no artigo 85 da Lei de Crimes de Responsabilidade, que são crimes de responsabilidades contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do ministério público, etc. E a probidade de administração. Ou seja, apontou esses dois casos aqui. E daí coloca mais algumas coisas aqui. O artigo 4º, o crime de responsabilidade do presidente da república, o livre exercício do poder executivo. Enfim, ele aponta aqui justamente esse caso. Por quê? Porque em última análise o Lula estava ameaçando um senador. Diz que queria fuder um senador e coisa e tal. Eles colocaram aqui também desvio de função do presidente da república, proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e o decoro do cargo. Ou seja, eles colocam aqui que em última análise ele se tornou presidente para fazer uma vingança pessoal, o que é um desvio de função. Enfim, eles explicam aqui os vários argumentos do pedido. O pedido está bem embasado, está correto, está adequado. Mas vocês sabem como é que funciona o pedido de impeachment. O pedido de impeachment é algo que depende muito das condições políticas. Acho ótimo. Tem que pedir impeachment mesmo? Não tem esse negócio de ficar? Ah, não, não pode. O PT pede impeachment três vezes por dia do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro estava aqui de manhã cedo, tinha um pedido de impeachment. À tarde tinha mais um. De noite eles protocolavam mais um todo dia. Então por que não, né? Vamos protocolar também. Vai ficar na mão do Lira. O Lira é que bota isso para votar. Eu acho que tem chance disso prosperar neste momento? Não. Por quê? Porque a minha visão é que quando você tem a condição para você ter um impeachment é principalmente econômica. O pessoal tem que estar convencido que a economia está num buraco completo. No momento atual ela ainda não está. Ela está se caminhando muito rapidamente para o buraco. Com o teto de gastos ou com o marco fiscal ou o arcabouço ou o calabouço fiscal que o Haddad inventou, muito provavelmente rapidamente a economia brasileira vai para o buraco. Mas é muito difícil convencer a tirar um presidente recém-possado simplesmente por um... Ok, é um absurdo o que ele falou. Eu acho que é um absurdo o que ele falou. Mas o pessoal não vai querer queimar esse tiro nesse momento. E eu acho até positivo não queimar esse tiro nesse momento. Por quê? Porque se você bota um caso desse para votar agora e perde, aí pronto. Aí você fica com menos chance de fazer isso de novo mais adiante. Eu acho que é preciso esperar ter, primeiro, uma situação econômica calamitante. Infelizmente vamos ter que ter isso. Eu achei que a gente já estaria nisso nesse momento. Mas ainda não está tão ruim assim. O Bolsonaro deixou as coisas relativamente arrumadas do governo dele. De forma que a economia está piorando, mas não tão rápido quanto poderia. E além disso, tem que ter povo na rua. O povo não está indo na rua ainda. Eu tenho a expectativa que com o Bolsonaro voltando agora, a gente volte a ter algumas manifestações contra o Lula. Eu já falei no vídeo meu lá do Bolsonaro chegando aqui no Brasil, que uma coisa positiva é que teve as manifestações tudo em paz, sem nenhum quebra-quebra, sem nenhum problema. Eu estava muito preocupado do pessoal esquerdista infiltrar nessa manifestação da chegada do Bolsonaro para causar alguma confusão e justificar, impedir manifestações. Então não teve isso. Eu acho que muito em breve a gente vai poder ter manifestações novamente. A situação econômica já está degringolando. Aí sim nós vamos ter espaço para isso. De novo, esse pedido de impeachment é importante? É importante. Quanto mais pedido de impeachment tiver, melhor. Deixa acumular lá. É bom que fica na mão do Lira. Se o Lira ficar chateado o suficiente, ele bota para votar. E é aquele negócio que eu falo para vocês. Mesmo o fato dele botar para votar o pedido de impeachment, já machuca o Lula. Porque automaticamente todos os deputados, mesmo os deputados da base do Lula, vão virar para ele e falar Olha só, Lula, eu tenho que votar esse negócio aqui. Que cargo que você pode me dar? E que verba que você pode me dar para eu não votar contra você? Então só o fato de botar o projeto de impeachment para a votação já vai enfraquecer o Lula muito. Outra coisa que eu espero é que eu tenho certeza que essa ação da Polícia Federal lá contra o Moro ainda vai sair coisa dali. Como eu falei para vocês, eu estou desconfiado. O fato do Lula ter batido tanto no Moro nesse meio tempo aí, o pessoal levantou o caso do Tacla Duran e não sei o que lá, é porque esse pessoal está com medo. Eles estão com medo é porque deve ter alguma coisa. É que talvez a polícia não tenha encontrado ainda, mas eles sabem que existe. Então eles estão com medo da polícia encontrar, seja lá o que for, que tenha ligação, que possa piorar muito a situação do Lula. Então é isso daí. Do ponto de vista jurídico, está perfeito o pedido de impeachment, mas eu acho que não tem condição política ainda de passar. Não sei, a Douraria está errada. Tomara que o Lira bote para votar e que passe e que já façamos o impeachment do Lula de uma vez. Como eu falei para vocês, não, eu não gosto do Geraldo Alckmin, mas não, eu não tenho dúvida nenhuma. Alckmin é muito melhor do que Lula. E você pode até alertar, tem gente falando assim, ah, mas se o Alckmin virar presidente, ele corre o risco de virar um Fernando Henrique Cardoso, que é aquele cara que ninguém gostava muito, mas quando ele virou presidente, ele fez um governo bom e no final das contas acabou reelegendo. E, meu amigo, eu que eu falo para vocês, eu sou a favor das ideias, eu não sou a favor de pessoas, não. Assim, eu quero as pessoas que levam as ideias para frente. Se o Alckmin fizer um bom governo, ah, meu amigo, é bom para ele, não tem nada contra isso. O pessoal quer não ter que ser Bolsonaro também, eu não sou dessa turma, não. Eu gosto do Bolsonaro, pretendo votar nele em 2026, porque acho que ele é quem está mais alinhado com as ideias adequadas e tem a maior capacidade de levar o Brasil na direção da liberdade. Mas não tem problema nenhum se for outra pessoa, não. Se for o Tarcísio de Freitas, se for o Zema, se for o próprio Alckmin, se o Alckmin fizer um bom governo. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. E outra coisa que eu lembro a todo mundo, eu sou libertário, eu não sou conservador, não. Então, pauta de costumes, para mim, meio que não estou nem aí para a pauta de costumes. Minha pauta é econômica, eu quero o governo menor. Se o Alckmin entregar isso, meu amigo, não tenho problema nenhum, eu fico feliz da vida. Certamente, o Alckmin teria um pouco mais de sensatez do que o Lula no governo. Já é alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música